Tô indo pra Zolinda, vou encontrar com ela diretamente do seu bio Boa noite Cinderela, cervejinha 3x10, a cheia é só pra tu Nenê nem, o enquadro, me separa de tu Ela vem loucura pra caralho e diz que é completa cachaça Ela faz uma chota de yo-yo, só vendece sem alça Ela faz uma chota de yo-yo, só vendece sem alça Ela faz uma chota de yo-yo, só vendece sem alça Ela faz uma chota de yo-yo, só vendece sem alça Ela faz uma chota de yo-yo, só vendece sem alça Ela faz uma chota de yo-yo, só vendece sem alça Ela faz uma chota de yo-yo, só vendece sem alça Ela faz uma chota de yo-yo, só vendece sem alça Ela faz uma chota de yo-yo, só vendece sem alça Ela faz uma chota de yo-yo, só vendece sem alça Ela faz uma chota de yo-yo, só vendece sem alça Ela faz uma chota de yo-yo, só vendece sem alça Tô indo pra bio agora, espero lá, bem Tô indo pra Zolinda, vou encontrar com ela diretamente do seu bio Boa noite, cinderela, cervejinha 3x10 A cheia é só pra tu, neném, o enquadro, me separar de tu Ela vem loucura pra caralho e diz que é completa cachaça Ela faz uma chota de yo-yo, só pedece sem calça E condição do seu sorriso é a mutação do que eu busco Ela faz uma chota de yo-yo, só pedece sem calça E condição de sensualiza a mutação do teu pouco Puta,zuta,zuta,zuta,zuta,zuta,zuta,zuta,zuta,zuta,zuta,zuta,zuta,zuta,zuta,zuta,zuta É o docinho, eitaaca daowią Bom, bom, tá pahomba